O trabalho de conscientização para a implantação da coleta seletiva deve começar nesta semana. O início das ações está previsto para os próximos dias. No trabalho de educação ambiental estarão envolvidos 15 trabalhadores. A coleta seletiva será implantada por fases, já que o município conta com apenas um caminhão coletor. O trabalho irá começar pela educação ambiental nas ruas centrais da cidade. O município tem até o próximo ano para implantar o serviço de coleta seletiva. A cidade produz cerca de 70 toneladas de resíduos por dia. As autoridades de Pinheiro Machado estão tentando buscar uma solução para a situação do hospital da cidade. O prefeito e o vice de Pinheiro Machado estiveram reunidos com a comissão intervencionista do hospital da cidade. O objetivo era buscar soluções para o hospital, que poderia até mesmo não funcionar mais. Há anos a instituição vem passando por dificuldades financeiras. O INSS dos funcionários não estava sendo pago, assim como o FGTS e os salários. Além disso, faltam equipamentos para os profissionais trabalharem. As dívidas do hospital somavam mais de 5 milhões de reais, fazendo com que a entidade não pudesse receber verbas do governo federal. Fatores como esses levaram o poder público da cidade a fazer uma intervenção no hospital. E nós intervinhamos para buscar um equilíbrio financeiro. Na verdade, nosso hospital de Pinheiro Machado praticamente estava fechado. E na verdade, hoje, a gente tem a grata satisfação de dizer para a comunidade de Pinheiro Machado que já houve um progresso muito grande. Nós conseguimos pagar a folha de pagamento do mês de junho. O hospital está oferecendo serviço. Estamos internando no hospital e o nosso objetivo é oferecer mais serviço para a nossa comunidade. A expectativa do governo municipal é que dentro de um ano, cerca de 60% do hospital esteja em pleno funcionamento. A gente tem um plano que dentro de um ano, 60, 70% do hospital já vai estar em pleno funcionamento. Nesse decorrer, vai se construindo outras frentes de trabalho. Então, é um processo demorado, mas um processo com cautela. Porque nós temos que agir com a responsabilidade para que o próximo gestor que for assumir, se ele deixar essa instituição cair novamente, ele vai ser responsabilizado civilmente e criminalmente, porque nós vamos entregar a instituição equilibrada. De acordo com a presidente da comissão intervencionista do hospital, as melhorias serão resultado de uma ação conjunta para reerguer a instituição. Que tudo isso que está acontecendo de bom no hospital, nós devemos, em primeiro lugar, ao nosso povo, que se sensibilizou e tem ajudado, assim, não me há de esforço para colaborar em tudo. E os empresários também de Piano Machado, que tem nos ajudado muito. E a comissão, que o prefeito, eu acredito, que foi muito feliz na escolha. Porque todos não medem esforços, nós damos tudo de nós mesmos. 24 horas a gente está atento a todos os problemas que temos lá dentro. Com a intervenção da prefeitura, os pacientes já estão sentindo as melhorias do hospital. Estou achando muito bom, está uma beleza para mim. O médico faz um dia e vem no outro, faz outro dia e vem no outro. Está tudo bem. Está muito bom, é muito bem a limpeza, é muito organizado, as comidas estão boas. Os médicos, tem mais médicos, né? Está muito bom aqui. Atualmente, o hospital conta com 50 leitos. A previsão é de que, com a intervenção, os atendimentos sejam ampliados na cidade. A prefeitura publicou um edital com a nomeação de 31 profissionais para a educação. Os 31 profissionais foram aprovados no último concurso público, realizado pela prefeitura em 2011. Todos irão assumir cargos na área de educação. Os profissionais chamados serão suficientes para suprir a demanda da pasta. Há profissionais no quadro da secretaria que foram nomeados no primeiro concurso, que foi realizado em 1984. Vários deles já estão se aposentando e, por isso, o quadro de funcionários da educação vem sofrendo baixas. Hoje, a secretaria conta com mais de mil professores no seu quadro. Foram divulgados os pontos de votação da consulta popular. A consulta popular vai acontecer nos dias 6 e 7 de agosto, com votação pela internet, das 8 horas da manhã até às 11 horas e 59 minutos da noite, através do site www.participa.rs.gov.br. A votação presencial acontece apenas no dia 7, das 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Bagé terá 91 pontos com urnas de votação, sendo que algumas delas serão itinerantes. Haverá também lugares específicos para quem quiser votar pela internet. As urnas ficarão em locais como escolas, universidades, delegacias, supermercados e órgãos públicos. Para participar, é necessário portar o título eleitoral e ser eleitor nos municípios de Aceguá, Bagé, Candiota, Caçapava do Sul, Dom Pedrito e Ulha Negra. Veja como foi a 18ª edição da Semana do Colono de Ulha Negra. É no próximo bloco. Obrigado. Obrigado.